Um jovem de 23 anos foi surpreendido por disparos de arma de fogo quando caminhava por uma rua do bairro São Vicente de Paulo em Parnaíba. Ele foi atingido no ombro. A polícia já está investigando esse caso. Solta aí! Um homem de 23 anos sofreu uma tentativa de homicídio. O caso foi registrado no bairro São Vicente de Paulo. A vítima dessa tentativa de homicídio é o Felipe Wesley da Silva, de 23 anos. Ele trafegava em uma das ruas do bairro quando ele foi surpreendido por homens que efetuaram os disparos. Ele foi atingido no ombro, conseguiu sair desse veículo e pedir socorro à população ali no local. A polícia foi acionada para o local do crime dessa tentativa de homicídio. E ao chegar lá, a polícia constatou que haviam cerca de oito perfurações no carro que o Wesley dirigia. Mas, por sorte, apenas um tiro pegou no ombro de Wesley. Ele foi socorrido por meios próprios, levado ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde. E é mais um caso que a polícia precisa desvendar. Porque os autores dessa tentativa de homicídio, assim como a motivação, são de desconhecimento da polícia. Wesley também não soube dizer quem teria tentado contra a sua vida. O caso será investigado pela polícia. Tá aí, gente. Realmente, a cidade de Parnaíba, o litoral do nosso estado, vai precisar de uma atenção extra nos próximos dias. A gente vai acompanhar isso com certeza. Com certeza vem a operação por aí, gente. Pela quantidade de criminalidade e violência, de mortes violentas no nosso litoral. Isso é preocupante. Lembro que tempos atrás houve esse indício também. Esse registro de mortes violentas. A polícia colocou até uma base lá na região. Provavelmente. A gente vai esperar ações mais efetivas nos próximos dias. A Verônica Costa está lá apurando todos os detalhes. A gente vai trazer aqui dentro da nossa programação, viu? E aí Obrigado.